Portal Forrozão do Madeira É muita paixão! Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde? Onde é que você está? Coração, pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona, me manda um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe O vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir a batida do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão dói demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Coração, pede que eu te esqueça Vocês! Você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefona, me manda um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora Devora, devora A solidão dói demais Fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais tua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Portal Forrozão do Madeira Tudo começou com o olhar Assim meio tímido Sem compromisso Só uma noite de amor Quando vi você se afastar Fiquei enlouquecido Teu jeito de dar amor Perfeite sou Agora o que posso fazer Se eu não consigo viver sem você Fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Por toda cidade tentando te achar Eu quero amar vocês Não quero te perder Quero dizer quem sabe canta Minha vida Te quero Minha vida Que louco amor Minha vida Te quero Minha vida Que louco amor Tudo começou com olhar o que? Minha vida Sem compromisso Só uma noite de amor Quando vi você se afastar Fiquei enlouquecido Teu jeito de dar amor Me enfeitiçou Agora o que posso fazer Se eu não consigo viver sem vocês Fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Por toda cidade tentando te achar Eu quero amar você Eu quero amar você Não quero te perder Quero dizer Que vida Assim Te quero Te quero Minha vida Que louco amor Minha vida Minha vida Te quero Te quero Minha vida Que louco amor Amor, 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 amor Minha vida Eu te quero Minha vida Que louco amor Que louco amor Portal forrozão do Maveida Parecia um sonho A gente ficar junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Quem sabe o que canta? Aceita que tudo se perdeu Amor não dá O que? Que meu coração pedindo A perna Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não importa A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade Eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ficar sem vocês Ficar sem vocês Não dá Chora a guitarra É muita paixão Obrigado, gente Aceita que tudo se perdeu Amor não dá O que? Que meu coração pedindo Vai ter voltado Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem vocês Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem vocês Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem vocês Não dá Não dá Não dá Não dá, não dá Fica sem você Quem sabe canta comigo pra ficar bonito Pra ficar legal assim Adeus como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além E não interessa a ninguém Só ela me faz Quero ouvir você Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você, eu faço tudo Só por te amar Oh, paixão Estrela da dança Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Manaus Manaus me faz bem Oh, meu amor Oh, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Com vocês, eu faço tudo Só por te amar Portal Forrozão do Madeira Valeu, gente! Essa música é pras mulheres Olha quantas noites Acordado alguém passou Vendo você Sofrei porque nunca te amou Aquele homem nunca teve sentimento Amigo Não se bate Na mulher que a gente ama Em vez de brigas É melhor levar pra cama Fazer amor Sentir prazer Enlouquecer Um homem De verdade Para nos dar amor Para nos dar amor Sofrei porque nunca Sofrei porque a mulher que a gente ama Em vez de brincar Em vez de brigas 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 Portal Forrozão do Madeira Oh, paixão! Mãozinha pra cima, sim! Você pode revirar o muro Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido que o calor dessa cama duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Você... Eu duvido que o calor dessa cama duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido que o calor dessa cama duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Sucesso! É muita felicidade Tô por aí Tô por aí Por toda cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde? Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Você! Eu vou te amor por ela Ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde? Uh, eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Fodir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Eu tô por aí, tô por aí E vocês, eu morro de amor por ela Ela vem aí Saudade agando o peito pra Eu morro de amor por ela Ela vem aí Madrugada, tô por aí Tô por aí Claudio Tô por aí Oh! Oh! Na 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 Essa é pra vocês Tu sabe que eu te quero Tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Em sonho, por te chamo Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto que duvide de mim Não sei o que se passa, meu bem, por favor Me diz o que fazer para o bem de nós todos Eu quero merecer todo o seu grande amor Para ser feliz depois Não quero que eu amente O muito que sofri Só quero que não penses Que sou feliz Longe de ti Vai, Jesus Tu sabes que eu te quero Ah, tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero Em sonho, por te chamo Perdoa, mas não posso Perdoa, mas não posso Me conformar assim Tu sabes que eu não gosto Eu não gosto que duvide de mim Ah, não sei o que se passa, meu bem, por favor Me diz o que fazer para o bem de nós todos Eu quero merecer todo o seu grande amor Para ser feliz depois Não quero que lamento Não quero que lamento Não quero que lamento Eu não gosto que lamento Eu não quero que lamento Sou feliz assim Toda vez que você vem dizer pra mim Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Hum, como é bom sentir você Bonsinha pra cima pra ficar bonita! Quando você vem Faz meu mundo simplesmente de amor Cada toque seu me deixa viajar Hum, deixa flutuar Com vocês eu vou tão longe Em cada vez que eu te vejo Cada vez mais eu te desejo Não há definição Expresse a emoção O mundo é só você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Naná Quando você vem Faz meu mundo simplesmente de amor Cada toque seu me deixa viajar Deixa flotuar Com você eu vou Paraíso que sonhei Hoje eu posso encontrar Cada vez mais eu te desejo Não há definição Expresse a emoção O mundo é só você Minha sobrinha linda Naná 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 Grande paixão Não dá mais pra segurar A falta que você me faz Não consigo te esquecer Já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro És o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos És a paz do meu viver Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábios De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer Grande paixão 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 Não dá mais pra segurar A falta que você me faz Não consigo esquecer Já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro És o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos És a paz do meu viver Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábios De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer Quero acordar feliz Te abraçar E te beijar Fazer amor Ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca De beijar teus lábios De tocar teu corpo Quero te sentir Pra acabar com esse sofrer De beijar teus lábios De beijar teus lábios Oh, paixão! Oh, paixão! Coração de quem ama sofre que dá brinquedo Coração de quem ama sofre que dá brinquedo Coração de quem ama sofre que dá brinquedo Meu coração é esse Coração que rasga à toa Vive sempre emendado Por amar Ai, 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 ai O meu coração tá pisado O meu coração tá naquela O terço bate por mim Dois peixes batem por ela Esse coração chornado eu sou Cara legal! Coração de quem ama Frágil parece vida Veira, mexe, tá quebrando Se não for cor escondido Coração de quem ama Tem sempre a parede fina Feito casca de ovo Transparente igual cortina O meu coração é esse Coração que rasga à toa Vivi sempre remendado Por amar uma pessoa Vocês! Ai, 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 ai O meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate Atrasado O meu coração tá naquela O texto bate por mim Dos textos bate por ela Oh, paixão! O meu coração tá finalmentequisando O que eu lanvia O que eu seja ano Minha patrão Dona Helena, meu patrão Paraná, pra vocês Porque você não se entrega, amor, amor Sentimento não é proibido, amor, amor Sei que está sem namorado E essa pessoa sonhou, amor Eu necessito dessa paixão, amor Vou querer entregar seu coração, você Amor de novela, amor impossível É difícil como te ter, como é difícil Amor de novela, é tão complicado Vem deixar eu te amar, sou o teu namorado É muita paixão Por que você não se entrega, amor, amor Sentimento não é proibido, amor, amor Sei que está sem namorado E essa pessoa sonhou, amor Eu necessito dessa paixão, amor Por que você não se entrega, amor, amor Amor de novela, amor impossível É difícil como te ter, como é difícil Amor de novela, amor de novela Amor de novela, é tão complicado É tão complicado Vem deixar eu te amar Mas quero ter, como é difícil Amor de novela, é tão complicado Namorado Oh, paixão Oh, paixão O garçom me faça uma gentileza Me traga para mim uma cerveja Hoje eu vou beber Vou beber pra esquecer uma paixão E a amargura de uma desilusão De amor vivido Se você está passando igualmente A mesma história de amor está carente Sentindo solidão Peça um copo e sente aqui em minha mesa Garçom traga para mim outra cerveja Solidão bebada, não fica no coração Quem sabe o que é 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 Eu vou beber